Olá, irmãos, rapazes do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo mesmo. Se você ainda não é um inscrito aqui do nosso canal, está chegando agora, caiu de paraquedas, está conhecendo agora o nosso trabalho aqui no YouTube, eu quero pedir a sua inscrição, seja um inscrito, porque nós estamos trazendo vídeos diários de ensinamento bíblico, que tem sido uma bênção para milhares de pessoas, e eu acredito que esse canal vai ser bênção para você. Então se inscreva, assista os vídeos, tá bom? Vídeo todo dia aqui no canal e participe que vai ser bênção para você. Hoje aqui no nosso vídeo vamos estar falando sobre Aprenda a Usar a Bíblia como Escudo e como Espada. Eu vou estar usando muita simbologia aqui dentro do vídeo, então não estranhe algumas simbologias que eu vou estar usando, tá ok? Só lembrando que agora também você pode ser membro do canal clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo, tá bom? Os vídeos para membros eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. É uma forma da gente abençoar os membros que ajudam a manter os vídeos aqui do canal, ajuda a manter toda a programação de vídeos aqui do decorrer da semana, tá ok? Muito bem, como usar a Bíblia Sagrada como Escudo e como Espada? Fica até o finalzinho para você entender tudo, tá bom? Se foque no vídeo, acompanhe as referências bíblicas também para ajudar você a entender aqui o assunto de hoje, tá ok? Muito bem, a Palavra de Deus é apresentada para nós de algumas formas. Eu vou citar aqui algumas, como por exemplo, a Bíblia é apresentada como lâmpada. A Palavra de Deus é uma lâmpada que faz a escuridão decipar, não é verdade? Uma pessoa que está vivendo nas trevas, quando ela está em encontro com a Palavra, ela agora fica no claro. No Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz que a Palavra de Deus é lâmpada. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, a Palavra de Deus é apresentada como pão. E em Jeremias capítulo 23, versículo 29, ela é apresentada como fogo e como martelo. O martelo que quebra a pedra, não é? A pedra é o coração do homem. Em Provérbios capítulo 30, versículo 5, ela é apresentada como escudo. Em Efésios 6 e 17, é apresentada como espada. E em Hebreus 4 e 12, é também apresentada como espada, tá ok? Mas nós vamos estar falando aqui da Palavra como escudo e como espada. Como usar ela como escudo e como usar ela como espada, tá bom? Quando a Palavra de Deus é apresentada para nós como sendo ela escudo, isso fala de proteção. É uma arma de proteção. Quando ela é apresentada como espada, isso fala de ataque. Então a Bíblia Sagrada é uma arma de defesa quando ela é escudo, mas ela é apresentada como arma de ataque quando ela é apresentada como espada, tá bom? Então é importante você usar ela como escudo e usar também como espada. Muito bem, primeiro vamos falar dela como escudo, né? Quando falamos de escudo, falamos de proteção. Irmãos, a Palavra de Deus, ela é proteção. Você precisa aprender a usar a Bíblia diariamente como proteção. Diariamente, às vezes, a gente é bombardeado com notícias negativas, com mensagens que nos abalam, com críticas, não é? Eu mesmo, às vezes, recebo alguma crítica aqui no canal que faz a gente até ficar triste por um momento. Às vezes, muitas pessoas dando palavra de apoio, mas, às vezes, vem um com a Palavra ali tentando colocar a gente para baixo mesmo. Enfim, diariamente, nós somos bombardeados. Mas a questão é, será que a gente está usando a Palavra como escudo? E quando nós aprendemos a usar a Palavra como escudo, irmãos, a gente não é ferido com aquilo que vem de fora. E o que é, de fato, usar a Palavra de Deus como escudo? É você receber qualquer mensagem, qualquer notícia, qualquer crítica, qualquer palavra, seja ela de que natureza for, e você colocar a Bíblia no meio. Ou seja, essa pessoa está dizendo isso, estou recebendo notícia fulana, talvez uma notícia dizendo que um familiar meu está doente, mas eu vou usar a Bíblia como escudo. Vou ficar com o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E quando a mensagem é uma crítica destrutiva sobre você, você usa a Bíblia e fica com o que a Bíblia diz sobre você. E o que a Bíblia diz sobre você? Que você é filho de Deus, que você faz parte do povo de Deus, que você é a menina dos olhos de Deus, enfim. Então você fica com o que a Bíblia diz. Isso é usar a Palavra de Deus como escudo, diariamente. Quando aprendemos a usar a Palavra como escudo, a gente não é ferido, a gente não é colocado no chão com algumas coisas que vêm de fora. Pelo contrário, esse escudo nos protege contra aquilo que vem do próprio maligno. Às vezes o diabo usa alguém para tentar nos atacar, para tentar nos ferir. Quando a gente usa a Palavra de Deus como escudo, irmãos, a gente não é ferido com aquilo que vem da parte do diabo. Às vezes o diabo usa pessoas para tentar machucar a gente mesmo. Mas nesse momento você usa a Palavra de Deus como escudo e diz, mas o que é que a Bíblia diz sobre mim? O que é que a Palavra de Deus diz sobre esse assunto? Pronto, vou ficar com o que a Bíblia diz. E nesse momento a Palavra de Deus paralisou, parou tudo aquilo que veio da parte do nosso adversário. Eu vou ler para vocês aqui um texto. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, lá no momento em que Jesus estava no deserto, ali Jesus claramente soube usar a Palavra de Deus como espada para atacar, mas também como escudo para se defender. Então a Palavra de Deus é uma arma de ataque, mas também é uma arma de defesa. Com ela nós atacamos, mas com ela também nós nos defendemos. Veja o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, aqui é o diabo falando, né? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Aí no versículo 7, Jesus usa a Palavra como escudo. Disse-lhe, Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Aqui Jesus, com o escudo da Palavra, ele paralisa, ele para essa tentativa do diabo em tentar fazer Jesus pecar contra o próprio Deus. Então aqui o diabo usou a expressão do Salmo 91, que isso aqui de fato é a Palavra de Deus, mas o diabo usou de uma forma para tentar levar Jesus a desobedecer. E aqui Jesus usa a Palavra como escudo e diz, olha, pare aí, porque a Palavra de Deus também diz que você não pode tentar o Senhor, teu Deus. Quando você aprende a usar a Palavra de Deus como escudo no dia a dia, você não é influenciado, irmãos, por heresia, por exemplo. Alguém chega com a heresia na sua casa, com algum pensamento que foge da Palavra de Deus, talvez tentando mudar a sua fé, tentando destruir a sua fé, e talvez você é um novo convertido. Quando você usa a Palavra como escudo, você rebate. Alguém chegou usando a própria Bíblia para tentar fazer desmoronar a sua fé, tentando te levar para uma seita, mas você usa a própria Palavra como escudo, porque você precisa conhecer o escudo. E quando você conhece o escudo, você rebate. Então aprenda a usar a Palavra como escudo. Vamos aqui para o ponto de número 2. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Aqui nós vamos falar sobre a Palavra de Deus como espada. É importante que a gente aprenda a usar a Palavra como espada. Espada lembra ataque, com espada a gente ataca, com espada a gente destrói. E para usar a Palavra de Deus como espada, irmãos, para atacar, é preciso que você conheça ela, é preciso que você aprenda a manejar bem a espada. Veja o que Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, quando a Palavra diz Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade. Porque a Palavra de Deus é espada. Então para você usar de fato essa espada de uma forma eficaz diariamente, você precisa conhecê-la. Como eu já falei, eu estou usando aqui de simbologia para falar desse assunto aqui tão importante, tá bom? Então, irmãos, com a espada do Espírito, com a Palavra de Deus, a gente destrói como, por exemplo, argumentos mundanos. Alguém chega para você com algum argumento fora da Palavra de Deus. Se você souber usar a espada, você destrói esse argumento. Com a espada do Espírito, você destrói, por exemplo, heresias. Você não é enganado por heresias. Alguém chega batendo na sua porta bem cedinho. Você está lá ocupada na cozinha. Chega alguém tentando mexer, bagunçar a sua cabeça, deixar você azuada. Mas você usa a espada do Espírito para atacar e para desfazer heresias. Você destrói dúvidas. Quem usa a Palavra de Deus diariamente ama essa palavra. Não vive debaixo de dúvidas. Quando você vê um cristão que tem dúvidas sobre tudo, normalmente ele não deve se focar muito na Palavra de Deus. Então, a espada é para destruir tudo isso. É uma arma para atacar. É uma arma para cortar aquilo que é de errado. Às vezes a gente está na casa de Deus, alguém está pregando, e nesse momento o pregador está usando a Palavra como espada. E às vezes a gente sai e volta para casa todo cortado, porque essa Palavra cortou tudo de ruim que estava na nossa vida, mostrou os nossos erros. Então é Deus nos lapidando com a sua espada, não é verdade? Então a Palavra de Deus é espada. Eu, por exemplo, tinha muitas dúvidas sobre a salvação. Quase que eu não deixo tudo para vir para Jesus, porque eu tinha muitas dúvidas. Mas quando o pastor estava me evangelizando, a espada destruiu todas as dúvidas, porque ela é a Palavra de Deus. Então não há dúvidas que fiquem de pé diante da espada, que é a própria Palavra de Deus. Então espero que todos tenham entendido esse assunto, e fique meditando sobre esse assunto, porque é muito importante, tá bom? Escudo e espada. Coloque isso aqui no seu coração e reflita sobre esse assunto pautado aqui no nosso vídeo de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Estou deixando dois vídeos aqui na tela, é só clicar, tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.